Tudo bem, pessoal? Meu nome é Jorge Priori e esse é o Arte é Investimento. Hoje nós vamos conversar sobre a pintura moderna brasileira, com o galerista e escultor Evandro Carneiro. O Evandro vai contar pra gente como se deu a transição da pintura acadêmica brasileira para a pintura moderna e no que elas se diferem. Sobre a importância da Semana de Arte Moderna de 1922 e sobre outros momentos significativos da pintura moderna brasileira. Os processos de consolidação e valorização desse tipo de pintura. E fechando a conversa, o Evandro vai contar pra gente a sua opinião se ainda existem pintores esquecidos ou pouco mencionados desse período. Você vai encontrar na descrição do vídeo todos os temas que serão abordados nessa conversa. E por que o nome do canal é Arte é Investimento? Porque Arte é Investimento em Cultura, Conhecimento, Prazer e Bom Gosto. Evandro, seja bem-vindo ao Arte é Investimento. Muito obrigado, estou muito à vontade e me sinto muito satisfeito de estar de volta. Acho que uns 30 ou 35 anos depois, quando vocês me fizeram uma entrevista, porque eu também sou escultor, às vésperas de uma exposição que eu ia fazer, na Galeria Ipanema, na década de 80. Então, depois de tanto tempo, vejo que o programa continua vigoroso e eu fico feliz de poder contribuir. Evandro, como se deu a transição da pintura acadêmica brasileira para a pintura moderna e no que elas se diferem? Olha, eu acho que a pintura acadêmica e a moderna, elas se diferem em qualquer parte do mundo. Elas são visceralmente opostas. A pintura acadêmica, melhor seria chamá-la de clássica, ela é presa a padrões rígidos, a cânones pré-estabelecidos. Daí o nome acadêmico veio de academia e os artistas ali tinham métodos de aprendizado. O ideal era o desenho de Rafael, o claro-escuro de Michelangelo e o esfumato de Leonardo, enfim. Tinha, sim, vários pré-requisitos e os artistas aprendiam. Depois foram havendo modificações, veio o classicismo, veio já os pintores com um pouco mais de liberdade, mas ainda presos a cânones e a pintura moderna, ela nasce livre. Lógico que alguns pintores às vezes têm uma formação rígida, mas logo pelo temperamento eles se libertam e tal. Outros estudam seis meses, um ano e depois passam a vida inteira criando, se reinventando e nunca se repetindo. Então, acho que a grande diferença é essa, a pintura clássica, ela é quase uma repetição, sempre em busca de melhorar o mesmo tema, a melhorarmos as soluções de desenho, de empastamento. E a pintura moderna não, ela está sempre se recriando. Acho que essa é a base, a grande diferença de uma para a outra. Então, essa transição, ela foi, aos poucos, alguns artistas foram mais vanguardistas que outros, outros demoraram a perceber a arte moderna. Então, como que tendo avanços e recuos? Avanços e recuos. A própria Anitta Malfatti, que é uma artista icônica, ela é um exemplo disso. Ela, em 1917, fez uma exposição extraordinária, de uma coragem enorme. Ela tinha voltado dos Estados Unidos, onde ela ganhou grande liberdade. Anitta Malfatti, fez uma exposição em São Paulo, que até foi bem recebida e tal, mas no finalzinho já da exposição, Monteiro Lobato fez uma crítica muito, muito severa. Enfim, disse que era paranoia ou mistificação, aquilo e tal. Ela ficou muito abatida, muito abalada. E a primeira providência que ela fez foi, e ela que tinha estudado com Lóvis Corinti, que é um artista extraordinário alemão, ela foi estudar com Pedro Alexandrino, que era aquele pintor dos tachos brilhosos e tal, frutas. Então, ela, como artista, ela retrocedeu. Depois, lentamente, ela encontrou uma saída pela pintura regional, caipira, pintou festas populares e tal, mas não teve mais a força que teve no início. Então, eu estou citando como exemplo, porque assim é o movimento. Ele avança, recua, às vezes surge um grande nome que não tem muita ligação com uma corrente ou com uma manifestação específica. Alguns artistas ficam meio, assim, postos de lado, outros têm mais destaque. Então, durante muito tempo, se fala na pintura moderna citando alguns artistas, deixa de se falar de outros. Alguns artistas ditos clássicos tiveram uma contribuição e deram uma contribuição também para um clareamento, para uma atualização da pintura. Um exemplo maior, talvez, seja Belmiro de Almeida, os irmãos Timóteo da Costa, Castanheto no finalzinho. Eu acho que até mais que Visconti, esses artistas foram mais inovadores. O período da pintura moderna brasileira vai de quando a quando? Eu acho muito difícil dar uma data, exatamente por isso, porque acho que as coisas aconteceram avanços e retrocessos, avanços e retrocessos. Mas acho que a pintura moderna no Brasil começou por volta. De 1910, já tinha algumas manifestações. O Segal chega aqui em 1913 e faz a mais importante exposição moderna feita no Brasil até então. Então, eu acho que eu tomaria como data a exposição do Lazar Segal em 1913. E o modernismo, ele vai até hoje, quer dizer, tudo que é feito hoje é moderno, é atual. Mas chama-se de pintura moderna, aquela feita, digamos, dos anos 20 até os anos 60, é o período em que se chama de pintura moderna. Os exemplos maiores seriam Portinari, de Cavalcantes, Maionério, Centro Rego Monteiro e tal. E eles trabalharam mais intensamente nesse período. Tarsila, que é fundamental, enfim. Então, acho que entre 1913, tomando como referência a exposição do Segal, a primeira, depois ele fez outra. Depois ele voltou para a Europa, fez essa exposição, depois voltou para o Brasil e fez outra em 1917. Então, acho que tomando como referência a primeira exposição do Segal, 13, eu acho que podíamos dizer que o modernismo foi do início dos anos 10 ao final dos anos 60. Qual foi a importância da Semana de Arte Moderna de 1922 para a pintura moderna brasileira? Foi muito grande porque chamou a atenção muito para a criação moderna, nem só para a pintura moderna. Porque foi um movimento que tinha pintores, mas era um movimento com a predominância literária e também musical. Mas era muito grande o número de poetas, Manoel Bandeira e tal, tinha Oswaldo Aranha, Graça Aranha participava, já era um grande nome, mais para a literatura, já tinha feito aquele canaã. Mas acho que a pintura se beneficiou disso, porque a Semana de 1922 foi um movimento de rebeldia contra aquele marasmo que existia no ensino oficial de arte, embora existisse, como eu citei, alguns artistas que já estavam se libertando disso. A Semana de 1922, eu vivendi há uns meses atrás um Helio Slinger de 1900. 1900! Em Paris, nessa época ele estava lá estando com o Von Stuck, que foi um dos grandes simbolistas alemães, e é um quadro extraordinariamente moderno, considerando que o simbolismo é uma escola moderna, é uma das tendências do modernismo. Então, existiam esses exemplos, entende? Castanheto morreu em 1900, e ele tem marinhas de 1988, ou 98, ou 99, que são coisas assim quase que abstratas, embora fundamentadas no figuratismo, tem sempre um barquinho, uma coisa, mas o pretexto ali era a viagem nas cores, nas massas, de uma riqueza muito grande. Então, existiram precedentes, mas são precedentes que não se agruparam. Na Semana de 1922, um grande número de intelectuais, de pintores, de poetas, de músicos, Vila Logo estava lá, eles se reuniram, então aquilo teve uma repercussão muito grande na imprensa, e foi uma maneira de fincar a pé, demonstrar, olha, podemos pintar diferente, fazer música diferente, fazer poesia diferente, então ela teve essa grande importância. Como se deu a consolidação desse tipo de pintura? Olha, a consolidação, acho que veio com o amadurecimento de alguns artistas, que na Semana de 1922 ainda eram muito jovens, mas que já faziam uma pintura madura, Vicente do Rego Monteiro, a Tarsila surgiu depois, quando houve a Semana, a Tarsila estava na Europa, mas a Tarsila em 1923 já estava aqui no Brasil, e era uma força telúrica, era uma coisa extraordinária, quando ela então se juntou com Oswald de Andrade, eu acho que foram criadas as mais importantes obras do modernismo brasileiro, da Lídia, da Tarsila. Então, foi uma consolidação, a partir da Semana de Arte Moderna, de nomes que foram surgindo. Por exemplo, Ismael Nery já era atuante em 1922, foi uma grande omissão ele não ter participado da Semana de 1922, ele já era moderno, mas o que ocorre é que o Nery, apesar de ser um gênio, ter sido um gênio, um talento extraordinário, ele se julgava mais filósofo, ele se considerava filósofo e poeta. A última coisa que eles consideravam era ser pintor. E ele acabou não sendo convidado, nem se insinuou para participar da Semana de 1922, mas ele já era atuante. Mas aí ele veio, sempre existe uma junção, juntou com o Murilo Mendes, o Antônio Bento chegou do Nordeste, também se tornou muito amigo dele, então ele foi tendo uma projeção, infelizmente viveu muito pouco, morreu em 1933, e a obra dele é curta, muito curta, começa em 18, 19, acaba em 1933, mas é um dos grandes nomes do modernismo. Então, já ali já existia uma consolidação. Portinari estava começando a surgir, o de Cavalcanti foi se consolidando, porque na Semana de 1922, o de Cavalcanti já era pintor, mas estava saindo do jornalismo, das ilustrações, era muito influenciado pelo Beersley, mas depois, iniciada a década de 1920, depois da Semana, ele se consolida como um pintor extraordinário, que foi um dos grandes pintores brasileiros do modernismo. Mais tarde, o Guignard estava na Europa, ele estudava em Munique, depois passou por Florença, o Guignard chegou, acho que em 1928, uma coisa assim, foi uma grande contribuição à presença do Guignard, Pancetti começa a surgir em 1936, a Anitta voltou a pintar com mais liberdade, voltou a pintar festas populares, festa de São João, que não tinha força das coisas anteriores à semana. O que a Anitta fez em 1917, 1937, 1938, foram coisas extraordinárias, o japonês, o homem amarelo, a estudante russa, coisas fantásticas que a Anitta Malfatti fez. E, de vez em quando, ela voltava, assim, dava demonstração de vigor, me lembro, um pouco, assim, estimulada, precisava de um estímulo. Me lembro que eu vendi, alguns anos, um leilão, quando fiz o leilão da coleção Jorge Amado, um retrato do Jorge Amado, pela Malfatti, que é uma coisa extraordinária. Aliás, não, estou confundindo, ele tinha uma Malfatti extraordinária, o retrato dele era do Flávio Carvalho, que é outro nome fundamental. Então, surgiram muitos nomes a partir da semana de 1922. Então, acho que ela foi profícua, e a cultura brasileira, se beneficiou muito disso. Depois, em 1931, surgiu um outro salão, que ficou muito importante, que foi o salão de 1931, que era o 38º Salão de Belas Artes, que até então, o salão era só clássico. com a subida de Getúlio ao poder, ele modificou o ministro da Cultura, foi o Roberto Campos, não, Roberto Campos, não, Milton Campos, e que já era um homem mais arejado, colocou o Afrânio de Melo Franco, Rodrigo de Melo Franco, no IFAM, que, por sua vez, colocou o Lúcio Costa como diretor da Escola de Belas Artes, cabia ao diretor da Escola de Belas Artes organizar o salão, e a primeira coisa que o Lúcio Costa fez, foi manter os artistas clássicos, que sempre participaram do salão, preponderavam, e abriu o salão para os artistas modernos, que foi uma coisa revolucionária, muitos artistas clássicos não queriam participar, porque achavam que iam se contaminar, porque aqueles modernos e tal, não tinha nada a ver, mas o salão houve, foi um sucesso formidável, e a partir daí o salão passou a ter a divisão clássica e a divisão moderna. E esse salão teve uma repercussão na imprensa também muito grande, então ficou registrado como um degrau muito importante, uma conquista para o modernismo, porque saiu na imprensa muita coisa. Quais foram os momentos mais significativos da pintura moderna brasileira? Olha, fora esses que eu mencionei, assim como movimentos que geraram frutos, geraram consequências, foram como pequenos tsunamis culturais, semana de 22, o salão de 31, e acho que a primeira Bienal de São Paulo, e as Bienais que vieram a seguir. Eu acho que esses foram os grandes momentos impactos na cultura, especificamente na pintura brasileira. Outras coisas aconteceram, mas acho que, mais tarde até, mas eu acho que esses três foram os grandes movimentos e momentos impulsionadores de uma nova forma de pintar. A pintura moderna brasileira sempre foi valorizada como é valorizada hoje? Olha, a pintura moderna, quer dizer, a pintura, a valorização da pintura, o êxito na comercialização da pintura, ela é ligada a um êxito comercial, econômico, um êxito cultural no país, num determinado momento. e às vezes isso acontece num país e não acontece em outro, quer dizer, se um país está desenvolvido economicamente, as pessoas querem comprar uma casa num lugar valorizado, bonito daquele país, um industrial que ganha dinheiro com a fábrica, agora isso é raro, mas hipoteticamente em Bangu, ele queria comprar um apartamento na Vieira Soto, não queria comprar um apartamento na Avenir Foch ou na Quinta Avenida, embora muitos comprassem, mas queria comprar uma coisa aqui, da mesma forma que compravam pintores locais. Então o reconhecimento artístico e o reconhecimento econômico, a valorização comercial da arte, ela vem com o desenvolvimento econômico do país. Então é muito natural que pintores americanos tenham preços altíssimos, não só porque existe uma escola americana de muito valor, pintores extraordinários, mas é porque eles valorizam aquilo que eles produzem. Eu me lembro de um quadro que foi uma matéria na revista Time, você veja como isso tem tempo, porque o Time já não existe como revista há muito tempo, mas repercutiu muito, porque foi um quadro pequeno de um pintor muito pouco conhecido, chamado Thomas Anschultz. Esse artista pintava operários, trabalhadores de Detroit, operários daquelas fábricas de automóveis na hora do almoço, descanso, e um quadro do Thomas Anschultz, muito bonito, mas um quadro pequeno, foi vendido por um preço recorde, porque eu não me lembro qual, porque isso já foi muito tempo. E saiu, então, uma matéria na revista Time, que dava uma foto do quadro, o preço, e dizia que não havia preço, e não há transatlantic price. Então, quer dizer, aquilo era um preço só nos Estados Unidos, porque era um assunto que interessava aos americanos, o homem que ganhou dinheiro vendendo autopeças de automóveis na indústria de Detroit, então comprava aquilo, aquilo fazia parte do desenvolvimento e do enriquecimento dele e da nação. Então, depende muito da economia do país. Quando existe um talento formidável e o país não tem uma economia forte, geralmente esses talentos procuram ir para os grandes centros. Aconteceu isso com o Roberto Mata, que é um pintor chileno extraordinário. Nos anos 40, o Chile não tinha nenhuma expressão cultural. O Mata foi para a Europa e fez uma carreira fantástica. O próprio Boteiro, que é uma coisa mais recente, ele veio a vender na Venezuela, brincavam que os narcotraficantes compravam Boteiro, isso é bobagem. Passaram a comprar Boteiro, depois que Boteiro fez sucesso em Nova York, na Europa, então alguns milionários venezuelanos compraram Boteiro. Então é assim, quer dizer, se o país está bem, a arte naquele país está bem, o teatro está bem, as orquestras sinfônicas se apresentam, grupos musicais são organizados, o mercado editorial vai de vento em popa. Então, o mercado de arte e o reconhecimento dos valores reais da pintura ocorre quando o país economicamente está bem. Na sua opinião, existem artistas esquecidos ou pouco mencionados desse período? Olha, existem, mas não é propriamente assim que eles tenham sido ignorados. Existem artistas fantásticos, mas que têm uma obra pequena. Então essa obra não circulou. Ou essa obra ficou com a família, a família segurou a obra do artista, ela não circulou, então pouca gente conhece aquele artista. Ou esses artistas têm uma obra muito irregular e um exemplo maior, eu dei agora, citei há pouco um quadro de 1900 que eu vendi, do Hélio Slinger, um quadro simbolista, extraordinário, da época que ele estudava um von Stuck, e, enfim, depois, ele ficou lá para a Europa, voltou, fez algumas coisas muito boas, depois ficou fazendo umas caravelas que não tinham muita importância, então, a própria obra dele é cheia de altos e baixos. Então isso acontece. Existem artistas como o Pedro Corrêa de Araújo, que têm uma obra pequena e a obra ficou circunscrita à família. A família, sabe, pegou, ficou aquela dona Lili, que era uma mulher formidável, esposa dele, foi para Ouro Preto com ele, fez o pozo do Chico Rei, guardou as obras do Pedro Corrêa de Araújo muito bem. Eu me lembro que, na época, eu fiz algumas exposições com muita repercussão na Bolsa de Arte que eu dirigi, então, fiz Pancetti, fiz Bruno Jorge, fiz o de Cavalcante, fiz 50 aquarelas do Ismael Neri, fiz aquarelas dos anos 30 do Cicero Dias, enfim, fiz exposições importantíssimas. E eu queria fazer uma exposição do Pedro Corrêa de Araújo, que eu conhecia a obra dele. E fui a Ouro Preto, mas não consegui convencê-la, ela não quis, enfim. Acabou fazendo numa galerinha em São Paulo, porque os Clia também moraram em Ouro Preto, e o Esclia respunha nessa galeria em São Paulo, e, enfim, fez uma exposição que não teve muita repercussão. Depois ele até fez, ele já estava morto, depois fez uma exposição no MASP que também não teve repercussão, porque já tinham queimado o cartucho numa exposição inexpressiva há uns tempos atrás. Fizeram um catálogozinho desse tamanho, e é um grande artista, mas não é que ele seja esquecido da mesma forma do Hélio Slinger, é que a obra ficou confusa. No caso do Pedro Corrêa de Araújo, agora começa, a família começa a colocar a venda um ou outro, é preciso que a obra circule para que haja referência de preço. me lembro que há alguns anos atrás era a coisa mais fácil do mundo você vender um fusca, porque no Amazonas o jeito sabia o preço de fusca, no Rio Grande do Sul também, então comprava e vendia fusca todo dia, quem quisesse. E isso também é com a pintura, se a pintura fica muito restrita, muito protegida, não circula, as pessoas podem até gostar, admirar, mas não saber se aquilo está caro ou barato, se vale a pena comprar ou não, às vezes as pessoas estão diante de uma boa oportunidade, mas ficam sem saber. O Segal, que é um dos maiores modernistas brasileiros, a obra dele circulou muito pouco. A dona Geni, esposa dele, da família Clabin, sempre foram pessoas de muitos recursos, ela era uma grande admiradora do Segal, todo mundo era. Então o Segal, para vender um quadro era um problema, ele tinha que ir na casa da pessoa, olhar a parede onde a pessoa ia botar, dizer, não, ali não põe não, você tem que botar naquela outra, e ele que tinha que determinar como era a moldura, dizer, não era, a obra do Segal não circulou tanto, então, apesar dele ter preços altos, e justamente altos, porque é uma força cultural expressiva muito grande, mas às vezes a pessoa sabe o preço de um Portinari, mas não sabe o preço do Segal, não sabe se está caro ou barato, a pessoa poderia até comprar, apesar de ser caro, não sabe se está pagando caro, não sabe se está pagando barato, ele não compra. então, eu acho que não houve propriamente esquecimento, houve falta de material para que o mercado pudesse trabalhar naqueles artistas, porque, por exemplo, a Tarsila, sempre foi a Tarsila, mas ninguém falava em Tarsila em termos de mercado, em São Paulo, existia um marchão italiano que veio para o Brasil com a primeira Bienal de São Paulo, o Tito Matarazzo, trouxe pessoas para montar, para organizar, e ele se chamava Giuseppe Pacaro, que era um sujeito formidável, ativo e tal, o Pacaro logo percebeu a importância da Tarsila, começou a comprar os quadros dela, vender, e com isso descobriu-se a Tarsila, a Tarsila entrou no mercado, os intelectuais todos sabiam quem era a Tarsila, mas o grande mercado, aquelas pessoas que dão sustentação ao preço, não sabiam, hoje todo mundo sabe, é uma unanimidade, e é assim, quer dizer, essa valorização vem, às vezes, por força do trabalho de uma pessoa, que acaba depois contaminando outras. Evandro, obrigado pela conversa. Está ótimo, eu que gostei muito, foi ótimo, está de volta ao Arte Investimento, e espero que não leve mais 38 anos para conversarmos, estarei aqui sempre disponível quando for preciso. ganhamos. E aí e aí